Oi pessoal, sou Tino da Mato Rosa. Olha que legal que eu comprei na Shopping. Ah, não é esse. É o que tá aqui atrás, olha só. É o que tá aqui. Peraí, eu vou trocar. Tchan, que legal. Ele abre, tem uma trava aqui pra poder abrir. Travou. Destrava. Tem a viseira, que abaixa. E o legal, cadê? Olha só. Baixou a frente. E tem a viseira por dentro, que é um óculos. Ali. Tão vendo? Ó. Viram? E não é só isso. Olha o que veio com ele. Veio isso daqui. É uma bandana. Acho que é bandana o nome. Ó. Ô saco. Não tá conseguindo que eu tô com a luva, né? Tá bandana aqui. Veio junto. E mais essa luva. Tudo. Eu paguei R$174,00. Não foi na Shopping, foi na Aliexpress. De capacete, de novo, certificado pelo Inmetro, tá? Tem o cara de ter o selo aqui. Ah, que legal. Eu e a Dominique, vamos andar mais felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.